Segunda-feira, 10 de outubro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda após registrar ganhos na abertura, em linha com o mercado externo. Nova Iorque sustenta a aversão ao risco da sexta-feira passada, quando o relatório oficial de empregos dos Estados Unidos veio acima do esperado. Os números do payroll alimentaram expectativas de que o Federal Reserve reforce uma postura agressiva. Além disso, novos bombardeios da Rússia na Ucrânia colocaram os mercados europeus em alerta. A capital ucraniana, Kiev, foi bombardeada pela primeira vez em meses. A ofensiva russa começou pouco após a Ucrânia derrubar um trecho da ponte, que interliga o território russo e a península da Crimeia. As petrolíferas apoiam o viés negativo do Ibovespa, em meio à volatilidade da commodity de referência no mercado externo. Os contratos futuros do petróleo realizam parte dos lucros de mais de 11% da semana passada. A COSAM lidera as perdas do Ibovespa, ampliando a queda de quase 9% da última sexta-feira. A companhia anunciou a compra de 5% das ações da Vale e afirmou que espera aumentar a fatia para 6,5% após a aprovação do CAD. As ações da Vale também recuam. De acordo com o fato relevante divulgado pela COSAM, a companhia vai buscar exercer influência sobre a mineradora, incluindo um assento no Conselho de Administração. Já as outras mineradoras e siderúrgicas operam sem sinal único. O minério de ferro subiu mais de 2% em Dalian e 4% em Qingdao. Os mercados chineses reabriram após o feriado da Golden Week. No entanto, a Gerdau Metalúrgica se valoriza. O Bank of America iniciou a cobertura da companhia com recomendação de compra. O preço-alvo é R$ 16, 43% acima do último fechamento. A SLC Agrícola e a São Martinho lideram as altas do Ibovespa. Os contratos futuros de milho, soja e trigo avançam em bloco nas bolsas americanas. Além disso, o índice do poder de compra de fertilizantes produzido pela Mosaic recuou 7% em setembro ante o mês anterior. A Mosaic calcula a relação entre fertilizantes e commodities agrícolas, mensurando os preços dos adubos e das commodities em dólar. Quanto menor o índice, maior o poder de compra de fertilizantes. Os frigoríficos também são destaques positivos no Ibovespa. Após a confirmação de um surto de gripe aviária em um rebanho de galinhas reprodutoras no Arkansas, um dos principais estados produtores dos Estados Unidos. O Arkansas é a sede da Tyson Foods, subsidiária da Minerva e maior fornecedora de carne dos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, é o primeiro caso no estado este ano. O surto já é considerado o pior desde 2015, quando 50 milhões de animais morreram. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar notícias e conteúdo especializado de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acompanhar a cobertura do mercado em tempo real, nos sites da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!